de Deus e a guia do Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém. A suprema excelência da caridade, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos ângulos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tire. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. A caridade é sofredora, benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com livreandade. Não se emsoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, nunca... Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências... Ciência desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito... Então, o que... Então, o que ou é... Pardes será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, descorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque, agora, vemos por espelho a enigma. Mas, então, veremos a face. A face, agora, conheço em parte. Mas, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Esses três, mas a maior destas é a caridade. Amém. Amém. Irmãos, tem uma palavra que o senhor usou do apóstolo Paulo, né, irmãos? Glória a Jesus. Ensinando o povo de Deus Tudo, irmãos, veio do céu. Meus irmãos, a sabedoria que Deus deu a pau. Meus irmãos, nós vemos a... Como Paulo deixou de ser perseguidor, a ser um comunicador da palavra, a ser um servidor de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Porque Cristo, como nós falamos no começo, que é Deus, nosso Deus, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele... Glória no nome santo do Senhor. Ele sabia o coração de Paulo. Paulo fazia tudo de acordo da lei qual foi ditada por Moisés. Então, ele seguia de uma forma até mesmo desagradável a todos, né, irmãos, que não seguia a lei. Que Paulo era severo até. Mas Deus conhecia o coração de Paulo. Sabia que Paulo fazia aquilo porque ele não conhecia ainda o evangelho de Cristo Jesus. Ou, na verdade, ele não sabia quem Cristo era de verdade. Vinha falar, via as benfeitorias que Cristo fazia. mas ele era muito da lei. Mas Cristo ele trabalhou em Paulo. Irmãos, vemos a história de Paulo, do nome santo do Senhor, ser perseguidor, ser seguidor da palavra do evangelho de Deus. passou por grandes dificuldades na vida dele para ele entender que tinha o Cristo. Irmãos, o cego, o glória não e santo do Senhor. Mas a fé que estava no coração dele era uma fé de salvação. Era uma fé que ele tinha. O que ele tinha, eu vou falar, tinha, irmãos, mas está dizendo para mim a fé de Paulo, Paulo tem. Vamos nós ser Paulo hoje. A fé de Paulo está em nós. Então, a fé, ela não morre. Ele fazia aquilo no princípio com fé que ia ser salvo, mas ele aprendeu que não era por ali, que a lei ela foi abolida, ela naquele tempo abriu o véu para nós. Não abolida, nós temos que estar ali, mas a palavra que saiu é abolida, até mesmo, mas a lei ela continua, mas não como era antes, severa, que tem olho por olho, olhos por olhos, muito sofrido o povo. O Senhor não queria ver o povo sofrer como sofria no passado. e Paulo entendia que tinha que tinha sido daquele jeito naquela época, mas o Senhor veio para não ser daquele jeito, para ser como ele, o Aronami Santo do Senhor, amoroso, paciente, perdoador, consolador, curador, 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 irmãos, aleluia, irmão, glória a Deus, dor, você está com dor aí, irmãos? irmãos, aonde o Senhor colocou nós? Irmãos, o Senhor cura a sua dor, o Senhor cura a sua dor, não importa a dor que você está passando, é dor na alma, dor na carne, é dor por uma perca, o Senhor cura a sua dor, glória a Deus, por ele curar a sua dor, seja grátis, glória a Deus, do Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor deu essa parte de gratidão, vamos ser grato por tudo, até pelas dores, pelas dores, muitas das vezes lembramos de Cristo Jesus, pelas dores, chegamos perto de Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus do Senhor, aleluia com água, que você chega no manancial, você está com sede, você vai buscar água, não é isso? Pela sede, você busca água, e pelas dores, você busca Cristo, glória a Deus, 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 todas as dores, todas as sedes, sem água, você não bebe, e sem Cristo, também, você não bebe, não vive, né, irmãos? Glória a Deus, santo do Senhor, mas com água você vive e com Cristo você vive, Cristo quer ver você tomar essa água, Cristo quer te dar um abraço, aleluia toma água viva bendita o nome santo do Senhor que é Cristo Jesus a água bendita o nome santo do Senhor que se você tomar nunca mais terá sede, bendita o nome santo do Senhor, água viva aleluia aquela samaritana bendita, não conhecia aleluia, eram divididos mas o Senhor te diz aleluia não tem mais divisão aleluia bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, bendita o nome santo do Senhor aleluia, esse Deus que nós servimos é um Deus de caridade é um Deus de amor é um Deus de perseverança é um Deus de guerra é um Deus de vitória também glória ao nome santo do Senhor ele não vai deixar você entrar numa guerra e ficar sozinho, irmãos aleluia glória ao nome santo do Senhor mas não seja covarde nas suas guerras não retrai bendita o nome santo do Senhor ou se você entrou na guerra para a vitória bendita o nome santo do Senhor não entra numa guerra já como perdedor irmãos bendita o nome santo do Senhor sempre, irmãos estamos guerreando mas como ganhador vitoriosos aleluia nenhuma guerra vai ser perdida nessa geração se você crer em mim o Senhor diz a nós criemos criemos no Senhor eu não vou perder Senhor eu vou ganhar porque tu é a minha vitória e eu não perco o Senhor servindo a ti eu sigo um exército dos exércitos um exército maior do mundo irmãos é o exército de Cristo Jesus é um exército guiado por ele ele é o general ele é o capitão ele é tudo irmãos aleluia bendita o nome santo do Senhor até mesmo um soldado irmãos bendita o nome santo do Senhor muitas vezes está no nosso meio aleluia enxergamos como soldado sendo ele general irmãos sendo ele aleluia sendo tudo do tudo mas ele foi o meio de irmão de estar no nosso meio está junto a nós aleluia bendita o nome santo do Senhor desceu nessa terra andou sofreu aleluia fez tudo por nós é o mesmo Jesus Cristo que está no meio de nós e muitos de nós que estamos agora aqui Jesus Cristo aleluia quando nasceu de Maria lá nos anos do passado está nascendo dentro do teu coração hoje aleluia ele está nascendo para crescer irmãos aleluia para não ser uma criança bendita o nome santo do Senhor crescer dentro do teu coração para que você lembra seja grato bendita o nome santo do Senhor depois de adulto Cristo nasceu dentro do meu coração eu sou grato a Deus e agora ele está crescendo bendita o nome santo do Senhor aleluia desviando eu do mal e da aparência do mal esse Deus aleluia que nós servimos irmãos é um Deus que nos desvia do mal e da aparência do mesmo tudo isso irmão muitas vezes achamos que somos aleluia ainda que eu falasse as línguas dos homens achamos que sabemos tudo já temos as línguas bendita o nome santo do Senhor falamos tudo corretamente da cor da nossa mente da cor da multidão irmão falamos de a cor da vontade de Deus irmão não é a nossa mente não é a multidão que vai levar nós a nossa salvação as nossas benção irmão não é o nosso entendimento não é o nosso linguajar não é o nosso a fazer irmãos é o fazer de Cristo em cada coração irmãos bendita o nome santo do Senhor não é aquilo aparente aquilo que ouvimos não irmão é a palavra de Deus que está dentro de ti dentro do teu coração ela guia você irmãos ela guia nós irmão o irmão sabe o que é rédea o irmão sabe o que é rédea aquele que movimenta o cavalo ali que vai na frente puxa pra esquerda puxa pra direita bendita o nome santo do Senhor nós enxergamos com nossos olhos né irmão tá na nossa mão essa rédea mas irmão dentro de nós também tem o comando de Deus bendita o nome santo do Senhor que nos leve irmão pra onde ele quer irmão é nós obedecer a ele a palavra dele desviando nós do mal e da aparência do mesmo irmão não importa o que você tem não importa o seu saber é o saber de Deus dentro de você na tua alma bendita o nome santo do Senhor é aquilo que o homem não vê aquilo que o irmão não tá vendo aquilo que você não tá vendo bendita o nome santo do Senhor é o que tá dentro de nós é o que nós somos somos o que somos servos e servas de Deus soldados e soldadas valorosas bendita o nome santo do Senhor aleluia irmãos claro irmão vamos usar tudo que o Senhor nos deu bendita o nosso instrumento para tocar bendita o nome santo do Senhor a nossa boca para louvar bendita o nome santo do Senhor vamos usar tudo irmãos bendita o nome santo do Senhor tudo pra honra e glória do Senhor bendita o nome santo do Senhor nós cantamos irmão nós tocamos de repente irmão aquele som desaparece bendita o nome santo do Senhor aleluia agora o nome santo do Senhor irmão você foi levado ao céu bendita o nome santo do Senhor aleluia já está lá no céu temos que tocar outra vez que vai ao céu bendita o nome santo do Senhor tocamos outra vez que vai ao céu essa é a nossa oração também oramos dobramos os nossos joelhos que chega ao céu voltamos aleluia vamos buscar mais vamos orar mais vamos para o céu bendita o nome santo do Senhor vamos chegar ao céu de uma forma de uma outra bendita o nome santo do Senhor ainda em vida carnal mas nós chegamos ao céu em espírito irmãos vamos crer que o Senhor está conosco irmãos de uma forma perfeita buscar e buscar sem cessar glória 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 irmãos irmão está percebendo que a palavra vem para um lado diferente bendita o nome santo do Senhor onde nós não esperávamos bendita o nome santo do Senhor onde o Senhor está entrando bendita o nome santo do Senhor dentro do coração pela esquerda pela direita por cima por baixo bendita o Senhor fazendo movimento na nossa casa trabalhando no nosso filho a nossa filha no nosso esposo aleluia no nosso pai na nossa mãe ao nosso redor o Senhor está fazendo alguma coisa glória a Deus perceber que o Senhor trabalha em espírito irmãos os nossos olhos enxergam o que enxergam bendita o nome santo do Senhor ele tem uma visão determinada ele tem uma aleluia até onde ele pode ver ele é limitado mas irmãos as coisas de Deus não é limitado aleluia o Senhor não limita nada irmão pegamos a porção e andamos anda com a sua porção alegre cantando louvando aleluia sabendo que o Senhor é o seu guia é o seu pastor é o seu pastor e nada te faltará aleluia glória a Deus ai eu não sei orar eu não sei isso mas você tem amor você tem caridade aleluia então você sabe orar busque o Senhor ele ensina a orar quantos nós ouvimos antes na salinha falavam ai eu nunca orava agora eu estou orando eu não testemunhava agora eu estou testemunhando irmão irmão não é só na salinha que nós testemunhamos não é só dentro da igreja que nós testemunhamos irmãos nós testemunhamos em todas as partes aonde os judaços nós entramos o Espírito de Deus está em nós aleluia bem bem aberturado é aqueles que guardam a minha palavra aleluia o Espírito de Deus ele não dorme ele não toscaneja ele está sempre ao nosso lado temos que tomar os nossos cuidados irmãos temos que tomar os nossos cuidados aleluia aleluia irmãos quando uma casa nós sabemos que ela está com perigo né nós vamos procurar alguma coisa para consertar antes que ela cai né irmãos ou colocar uma escora né ou fazendo lá um um baldrão sei lá fazer o que lá um pilar alguma coisa para reforçar a casa né temos que tomar os nossos cuidados para que ela não caia e dar um grande prejuízo para levantar tudo de volta né irmãos enquanto a tua casa está de pé aleluia glória ao nome santo do Senhor tem tempo de consertar ela é um custo bem menor mas quando ela cair o custo é bem caro muitos tem que fazer o novo alicerce e você já tem o alicerce você já tem a casa irmãos irmãos que está precisando só é só um escoramento glória ao nome santo do Senhor irmãos e esse escoramento irmãos você que tem que fazer é você que tem que fazer você que sabe onde está o problema da tua casa é você que mora na tua casa você conhece a tua casa é isso irmãos então irmãos escora a tua casa escora a tua casa eu vou dar firmeza a tua casa nunca vai cair esse pouquinho que você fez essa escora você colocou ela não vai tombar essa escora é a tua casa irmãos não é a tua família é a tua casa é você é você escora escora pega a tua casa ele não quer senão ele não mandava essa palavra sai fora daquilo que você está fazendo sai fora quanto é tempo pra casa não cair irmãos saindo fora é a escora a escora é a sua glória ao nome santo do senhor é a sua salvação é a salvação da tua alma é a barreira das tuas bênçãos né irmãos muitas das vezes nós temos um cheque lá com os números marcados mas não foi assinado não foi assinado pra você já tem tudo só falta assinar o senhor diz desvia do mal e da aparência do mesmo se você está no mal botando a aparência do mal desvia dela que a escora com o seu cheque vai estar assinado seu cheque vai estar assinado eu vou assinar o teu cheque mas vai embora deixa essas coisas sai fora que isso está desagradando o nosso Deus lá no céu que é a moradia de Deus dentro de você é a moradia de Deus e o senhor não mora em casa caída em casa descoberta bendita é o nome santo do senhor casa que ele cobriu e você foi descobrir bendita é o nome santo do senhor olha a palavra irmãos olha a palavra pra onde nós estamos indo você foi descobrir mas o senhor por essa palavra coloca a escora essa escora é a coberta da tua casa a segurança da tua casa é o poder de Deus querendo trabalhar ao teu favor glória o nome santo é do senhor ah mas eu nem eu não entendo a palavra eu não entendo a palavra sai do pecado glória a Jesus recebe o senhor no teu coração é a escola que ele está te dando o pecado é inferno o pecado é pobreza o pecado é morte o senhor quer te dar vida na tua morte aonde eu estava morto estava morta mas o senhor diz é vida a você se ouvindo essa palavra obedecendo o senhor diz eu estou contigo não vou desamparar você nunca aleluia aí eu não consigo nós mesmos não conseguimos irmãos sozinho não conseguimos mas o senhor diz eu estou com você você não está sozinho você não está sozinha aleluia irmãos não é a nossa aparência não é o que nós temos não é o que nós somos aquilo que o senhor é em nós irmãos é a aparência de Deus em nós irmãos aparência de Deus em nós é amor é satisfação é esperança é alegria é poder é segurança é temor é tremor bendito é o nome santo do senhor e se Deus irmãos se nós temos tudo isso que nós temos aqui ainda que não tiver ainda vou voltar aqui ainda que falasse as línguas dos homens dos anjos e não tivesse caridade seria como metal que soa ou como sino que tine né irmãos e o senhor não quer isso o senhor quer que nós ouvimos sempre o senhor em nós se não se bate ele ele vai escutar aquele ruído lá ele vai e desaparece mas a palavra de Deus ela permanece em nós bendito ao nome santo que a caridade ela tem que estar em nós 24 horas por dia 7 dias por semana e assim vai sucessivamente a caridade irmãos tem que andar junto a nós a caridade ela é sofredora ela é longânima tudo o que desagrada ao ser humano né e nós procuramos a caridade nós passamos nós conseguimos ultrapassar e sobre todas as coisas que desagrada o próximo né então nós conseguimos a a dominar pela caridade pelo amor de Cristo Jesus que não é o amor nosso irmãos amor nosso muitas das vezes nós doamos fazemos isso fazemos aquilo e achamos que quantos que acham assim está dizendo a palavra de Deus que não é assim né dessa vida dessa toda a riqueza não tivesse caridade irmãos nada valeria nada vale a palavra de Deus não é minha palavra queria eu estando eu na escola aqui no Canadá e uma professora até mesmo falar da onda portuguesa queria falar de Deus eu comecei a falar de Deus o Senhor me chamou na graça aqueles dias e comecei né queria falar queria falar e deram a oportunidade eu falei ah eu não preciso mais já foi comprado meus pais já comprou lá com ouro lá no Portugal lá já fez isso não queria saber né já foi comprado porque não leu a palavra não sai da palavra não tem compra tem a caridade Cristo é a caridade Cristo é amor não tem como entrar no céu sem ter caridade irmãos e isto nós temos que exercitar nossa caridade né que nós eu vou falar eu vou estar lá eu mando voltar a parte nossa com a certidade que nós estamos nós achamos que nós fizemos tanto para os outros e hoje estamos desprezados dos outros irmãos se você fez de coração você nem lembra de que você fez é verdade senhor foi feito foi feito já passou né você fez você não está você não fez para receber agora se você pensou assim pede perdão a Deus né para que você receba agora pela caridade de Deus em você e você pela caridade você achava que estava fazendo uma caridade mas você estava fazendo justamente uma troca ó eu vou fazer agora quando eu ficar velho vai me cuidar de mim irmãos não é bem assim não é bem assim então nós buscamos a Deus pedimos perdão para o Senhor não ficar lembrando das coisas parece nossa cabeça né parece nossa cabeça clamamos o Senhor Jesus Cristo clamamos o sangue cubre nós que o sangue Senhor que o fim está feito que eu perdi que eu perdi que eu ganhei eu ganhei que foi passado foi agora Senhor eu quero a tua presença sempre estava naquele tempo estava no meu coração hoje isso está no meu coração e está no meu coração para sempre Senhor não é uma coisa que vai e volta não Cristo está sempre em nós bendito ao nome santo do Senhor não vamos desviar nem para a direita nem para a esquerda irmãos olhamos Jesus Cristo ainda podemos campalear mas não caímos irmãos levantamos como a casa estava caindo colocou uma escora para estar de pé para andar de acordo à vontade de Deus irmãos é tempo de buscar o Senhor mais e mais mais e mais irmãos ah mas eu não faço isso eu não consigo fazer eu não consigo gravar eu não consigo orar faz as palavras da Deus Senhor Deus tem misericórdia de mim tendo a caridade no coração o Senhor ouve você lá no céu a caridade irmãos temos que estar em nós o que nós sabemos o que nós não sabemos não importa mas tem na caridade tudo nós sabe tudo suportamos tudo nós buscamos de Deus recebemos aqui na terra tudo irmãos ah meu Deus do céu como que eu vou servir o Senhor desse jeito é tão difícil não irmão tudo é difícil para nós irmãos é difícil entrar em uma empresa grande temos que fazer tantas coisas bendita o nome santo do Senhor e nós entramos lá não é isso irmão para entrar no céu irmão está tudo preparado eu tenho um porteiro lá esperando você bendita o nome santo do Senhor te dá as boas-vindas te dá um abraço esse porteiro bendita o nome santo do Senhor glória a Deus isso bendita o nome santo do Senhor não tem nenhum obstáculo bendita o nome santo do Senhor aleluia ela tem que fazer ficha tem que preencher aquilo tem que preencher aquilo outro bendita o nome santo do Senhor não o Senhor já preencheu a tua ficha quando você estava lá em tranha da tua mãe ele te ama ele não deixou de amar você quando você entrou pelas drogas quando você foi roubar quando você matou ele não deixou de você é o mesmo Deus ele não mudou ele não vai mudar arrependa e anda é isso irmãos é simples lembrar que tem um Deus que já conhecia nós escrito ah o Senhor já me condenou irmãos o Senhor não veio para condenar ninguém meu irmão aleluia o Senhor veio para salvar a tua alma aleluia lembra da caridade aleluia de você entrar aqui dentro hoje a caridade de Deus e você de ouvir essa palavra salvar a tua alma o pecado vai ficar por terra não importa o que pecado não peca mais e você que nunca pegou não peca se você cair vai sofrer que nem está sofrendo para poder entrar é difícil mas o Senhor abriu a porta para você hoje entra enquanto é tempo irmãos glória a Deus esse Deus que nós servimos é um Deus que tem caridade ele tem amor ele não deve vir aqui para deixar alguém para fora não enquanto tem fôlego tem vida viu irmãos não espera você levar um, dois, três filhos para morrer você morreu não vem hoje bendita o nome santo do Senhor aleluia quantos tiros aleluia não pegou você bendita o nome santo do Senhor para você ouvir essa palavra que outros vem não te pegará também não viu irmãos viu que veja de Deus muitos pensamos até pode ser tiro de chumbo irmãos que vem na nossa carne né mas também irmãos tem a nossa alma também tem o inimigo querendo matar a nossa alma também mas temos que estar alerta todo o tempo irmãos ah eu não consigo mexer na carne dele eu vou mexer na alma dele o inimigo ele é astuto irmãos se nós deixarmos vamos enchendo enchendo coisas 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 não temos andamos sem sem destino qualquer coisa não irmãos para que aí irmãos perdido a alma carne tudo perdido o Senhor vem ajustando para que ninguém mexa na tua alma você está me buscando ninguém vai mexer na tua alma pode mexer na carne mas na alma não olha que nem na carne ele tem poder de mexer ele não mexe em nada eu sou dono de tudo o Senhor diz para você ele ama a tua alma ele ama a tua carne também através da tua carne o Senhor usa o seu tabernáculo aleluia para passar essa palavra para muitos que vocês ouvirem lá na Cracolândia que o Senhor te libertou aleluia bendita o nome santo do Senhor o Senhor aleluia olha irmãos olha irmã bendita o nome santo do Senhor você passou no inferno e saiu aleluia com a luz de Deus bendita o nome santo do Senhor ali o fogo te queimava bendita o nome santo do Senhor no inferno ali bendita o nome santo do Senhor mas saiu do outro lado liberto aleluia falando das palavras das boas vidas e Cristo Jesus as boas novas bendita o nome santo do Senhor saindo da boca de um ex-pecador bendita o nome santo do Senhor aleluia viu irmãos o Senhor é o poder dele libertar todos nós pecadores bendita todos nós somos ex-pecadores né irmãos e estamos na vida do pecado estamos sujeitos a pecar todos os dias mas nós chegamos no pé do Senhor para entrar nessa sala aqui tem que orar bendita o nome santo do Senhor para que o Senhor liberta liberta o nosso pecado aleluia bendita o nome santo do Senhor para que possamos estar na frente de um povo desse temos que estar aleluia guiado por Deus bendita o nome santo do Senhor não é de qualquer jeito irmãos que entramos na frente de um povo santo é um povo de Deus é uma responsabilidade muito grande maior do que você está pensando e eu estou pensando eu estou pensando aqui também irmãos viu irmãos não é assim de qualquer forma que servimos o Senhor pregando coisas que aleluia coisas materiais não pregamos aqui o evangelho de Cristo salvação da tua alma tirar você do pecado tirar você da maldade tirar você da mentira tirar você da prostituição tirar você da cracolândia libertar você se libertar você do câncer é tudo câncer é tudo de enfermidade irmão da carne bendita o nome santo do Senhor tudo o Senhor tem poder de libertação bendita o nome santo do Senhor o Senhor é libertação o Senhor é amor irmãos bendita o nome santo do Senhor nós temos o livre abitro aqui bendita o nome santo do Senhor mas tudo tem aleluia bendita o nome santo do Senhor até onde podemos e tem o limite bendita o nome santo do Senhor nesse limite trai nós perto a Ele bendita o nome santo do Senhor é o momento que o Senhor todos nós perto dele nesse momento para que nós juntos buscamos ao Senhor a caridade do céu que trabalha dentro do nosso coração e nós exercitamos a caridade, o amor sincero o amor de Cristo Jesus o amor, aleluia que não mistura as coisas dessa terra bendito é o nome santo do Senhor o amor que chora porque chora sorri com quem sorri bendito é o nome santo do Senhor o amor que, aleluia, que atravessa a fronteira, bendito é o nome santo do Senhor, é o amor de Cristo Jesus não é o dinheiro, irmão, aleluia não abraça o carnal, não é o abraço fraternal em cada um de nós o abraço de Cristo Jesus em nós, bendito é o nome santo do Senhor, o abraço carnal muitas vezes ninguém quer abraçar nós, depois dessa enfermidade ninguém quer chegar até perto de nós, perdão, ninguém muitos não querem chegar perto de nós bendito é o nome santo, já não vale mais nada, o abraço bendito é o nome santo do Senhor, mas o abraço do homem, aleluia, o homem consegue dominar, mas o abraço de Deus não, ninguém consegue dominar, receba um abraço de Jesus Cristo no teu coração e a libertação da tua casa da tua alma, bendito é o nome santo do Senhor, viu irmãos receba de Cristo o poder de Deus na tua casa, um poder de profecia, um poder de orar um poder de falar, um poder de chorar, um poder de cantar um poder de sorrir, um poder de enxergar, um poder de ouvir aleluia, aleluia, um poder de libertação, bendito é o nome santo do Senhor, casa, seja liberta em nome de Jesus Cristo viu irmãos, antes buscava ali os profetas, buscava aqueles oradores aleluia, hoje nós buscamos Cristo Jesus, bendito é o nome santo do Senhor, e cremos que ele ouve a nossa oração, aleluia glória ao nome santo do Senhor, e ouve nós individualmente, e ouve nós coletivamente também bendito é o nome santo do Senhor nós temos que crer que esse Deus tudo pode, é um Deus da caridade é um Deus do amor, aleluia irmãos, o que você puder fazer para os pobres, faça, bendito é o nome santo, faça de coração e alma tentar isso, irmão, ajudar alguém que está com fome, isso não é não levarás para o céu, não, nosso dever, irmãos, como cidadão de bens, como cidadão de ser humano de ser um ser humano, ajudar uns aos outros, mas nada disso leva nós ao céu, não, irmãos, vamos usar isso também, né, irmãos, mas nada disso leva ao céu, não, irmão, não, não, o que leva ao céu é a sua caridade, é o que está dentro da sua sinceridade, é o seu amor bendito é o nome santo do Senhor, é o teu querer de servir a Deus, é a sua disponibilidade de abrir a porta do teu coração para receber Jesus Cristo, aleluia que, aleluia, que transforme em caridade, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, que tira de nós todos os pensamentos, bendito é o nome santo do Senhor, que venha no desagradar até mesmo a nossa carne, bendito é o nome santo do Senhor, e pode até mesmo chegar na nossa alma, mas tem o Deus e o curador de tudo, ele é o curador, aleluia, e nós somos os serventes de Deus, esteja no teu lugarzinho como você é, muitos, ah, eu queria ter um ministério, eu queria ter aquilo, esteja Cristo no teu coração, ministério, irmãos, é bastante luta, irmãos, é muita luta, irmãos, aleluia, é a alegria de servir o Senhor, aonde nós estiver, seja a alegria de um desejo, busca o Senhor, busca a força, mas não é fácil, irmãos, não é fácil, bendito é o nome santo do Senhor, mas o Senhor é aquele que faz tudo para nós, então nós podemos assim, então, eu tenho vontade, o Senhor me ajuda, eu quero o Senhor, e o Senhor te dá essa gratidão, e seja grato de receber, depois muitos querem entregar, né, irmãos, né, passando a nossa mente até, mas, irmãos, nós temos que ser grato que o Senhor confiou em nós, esse ministério, muitas vezes é difícil de carregar, mas esses 30 anos que o Senhor deu a mim, 31 anos de carregar, o Senhor tem carregado por mim, e o Senhor com certeza, irmãos, eu não aconselho ninguém a buscar o ministério, eu aconselho todo mundo que busque o Senhor Jesus, busque o Senhor Jesus, ele sabe, ele sabe, ele sabe tudo, irmãos, a força que você tem, e a força que ele vai te dar, tá tudo na mão dele, tá tudo na mão dele, é um bom gosto, sim, é, mas que seja um bom gosto de servir Cristo Jesus, esse é um bom gosto maior, e que todas as coisas, ah, o irmão lá, o irmão lá, ele tem o ministério, o que for, ele vai pro céu, irmãos, são todos iguais, são todos iguais, eu vou pro céu, se eu buscar Cristo Jesus de verdade, de verdade, se eu que eu prego, eu exercitar também, como vocês têm que exercitar, eu também tenho que exercitar, então, irmãos, buscar Cristo, o Jesus, ele é aquele que intercede por nós, é aquele que faz tudo, então, ele é o, tá em nós, ele tem a verdadeira caridade que derramou sobre nós, a caridade que nós temos, é de Cristo Jesus, então, Cristo Jesus é um todo em nós, e tudo em nós, nós somos ferramentas do Senhor, não importa se você é ponteiro, não importa se você está sentado no banco, se você não tem ministério, não importa se você é um musician, ou alguma coisa ou outra, não importa, o que importa é você ter Cristo no coração, tudo isso é importante para servir de Cristo, mas isso não leva nós ao céu, nada dessa terra leva nós ao céu, se fosse assim, todos os músicos, música gospel, ia tudo para o céu, tudo ia para o céu, mas muito faz por gostar da música, faz por isso, por aquilo, mas nós não, nós fazemos para louvar a Deus, nós não vamos levar nenhum instrumento para o céu, porque ela tem as músicas para nós, já tocada, bendita o nome santo do Senhor, essas músicas tocadas aqui, se eu pôr na frente assim, já está lá no céu, já recebeu lá no céu, então não vamos levar nada daqui lá para o céu, só serve para aqui para a terra, o tempo nós estamos aqui, só aquele tempo, acabou aquele tempo, já não vamos tocar mais, já não vamos mais, então enquanto estamos aqui, vamos fazer isso, tudo que o Senhor põe em nós, vamos fazer, mas lembramos nós, que é Cristo Jesus que leva nós ao céu, e a obediência que ele dá a cada um de nós, e nós obedecer a ele da forma dele, não da nossa forma, muitas vezes nós chamamos, ah, vou dizer desse jeito, só tem uma forma de ser a Deus, é ser sincero com Jesus Cristo, é ser amoroso com Jesus Cristo, é ser verdadeiro com Jesus Cristo, é ser, aleluia, ter o temor de Cristo Jesus, ter o amor de Cristo Jesus, aleluia, tudo de Cristo em nós, irmãos, tudo de Cristo em nós, não temos, não temos para onde se perder, irmãos, nada para onde se perder, nada vai nos enganar, se é um bom ministério, se é um bom músico, se é um bom quer, nada nos engana, mas a palavra de Deus está no teu coração, e ela está na tua casa, ela está dentro do teu coração, aonde você estiver, a palavra de Deus está lá, a luz, ela acende e tem que estar acesa, aleluia, o máximo que você puder, busca o Senhor, da forma que você puder, de pé, sentado, joelhado, aonde você estiver, fala com o Senhor, não é isso, irmãos? O Senhor está de nós, nada mais, a palavra que deu Deus para nós amanhã, Deus te alovar, amém, amém, juntos buscamos a Deus em oração, em nome do nosso salvador Jesus Cristo, amém, glória a Deus, quem sentiu?